Música Vai flutuar também Há nove anos atrás Ai ai Eu vou ter que mudar de casa Basicamente Como será que eu vou fazer pra mudar de casa? Vou chamar um caminhão Alô Tudo bem? Pronto, já peguei tudo Não pesava nem caminhão Tá muito pouco De folga Adeus, casa Ai, que ideia boa Os caras me deram uma obra Do lado dessa casa Que tá em obra, ainda por cima Né, porque essa aqui vai ser Meio que uma casa Que eles tão reformando porque a casa Minha casa vai ser muito grande, né Como eu pedi Não sei como eu vou reformar isso Ah, já sei Pronto, agora é só faltar essa estante aqui Pega mais Suporte de armadura Colocar uma placa aqui inscrito Peraí Pronto Não me Interrompa Não me Interrompa, pronto Vou botar essa plaquinha aqui Agora Sem nada Pronto Agora eu vou buscar minha cama e as outras coisas Pronto Já tá tudo reformado Uhul Que barulho foi esse? Uhul Barulho Ai meu Deus A casa da coisa Ainda bem que tá morto Fui amigo Quem é você? Ai O cachorro Bolt O nome dele? Meu Deus O que você tá fazendo aqui Amigão Vamos pra casa? Vai que você vai dar pro cachorro Isso aqui Doido Caraca Quem que deixou ele aqui nessa casa? Que maldade Véi Não pode fazer isso não Ele tá no cachorro Já tá ficando escuro Véi Putz Se tiver pra eu botar ele lá fora Tá bem escuro já Fica aí amigão Dormindo aí Que Eu vou Deitar aqui na cama Boa noite Ai Ai que merda Que que é isso? Caraca mano Acordei no meio do nada Viver ou morrer? Caraca Doido Essa é a ilusão da coisa Ó o que eu escolhi viver mano Eu tenho que viver na vida Viver Você é um anjo Não consigo Como assim? Caraca Se não fosse assim Realmente eu teria morrido Que merda é essa cara Ah mano Isso é coisa da coisa Certeza Essa é a ilusão da coisa Vamos brincar Que merda é essa cara Que merda é essa Olá Rodrigo E aí Rodrigo O que que você tá fazendo aqui? Você está muito grande Para participar do meu show O show do Pennywise O palhaço dançarino Eu não consigo ver Eu vou Sente-se aqui Este show Vai ser muito espetacular Entra Não Meu Deus Pato pra cá Meu pai Alas e aí o meu deus do céu o meu deus do céu o meu deus do céu corre 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 vai para casa meu deus do céu que que é isso tá cheio de monstro que que é essa não cadê o molde vai para lá seu monstro idiota que isso velho temos um longo dia pela frente bora molde vamos molde essa casa é meio assombrada não é possível que aquela coisinha voltada eu juro que eu tinha matado vem molde ai caraca mas essa casa cada vez tá mais velha ainda caraca bolt fica aqui bolt me espera aqui do lado de fora vem bolt cadê você bolt vim pra que vim aqui pra paranda agora vem pra cá bolt fica aqui ai caramba meu deus eu me lembro desse lugar eu acho que estou vendo eu acho que estou vendo alguma coisa aqui dentro papi 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 não é real não é real não é real finalmente ai não era apenas nada não era apenas nada deixa eu voltar que que ta ai eu vi um vulto amarelo velho parecia o jorge o poço ta aberto ai caraca velho ai caraca caraca velho saudade te amo te amo irmão que que isso velho coisa bizarra palhaço covarde irmão jorge irmão jorge ah rodrigo meu irmãozinho tu ta vivo rodrigo ah ah irmão rodrigo você ta muito grande eu sei irmão irmão você quer flutuar também ah jorge para de brincadeira pro que interesse que você ta vivo amigão vai flutuar também vai flutuar também que isso vai flutuar também 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 ai meu deus meu deus amados 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 irmãozinho você viu que o papai stanley deixou pra gente eu vi irmãozinho caraca o nosso papai stanley deixou pra nós que que é isso menino torto que andava sem parar achou uma moeda e a sorte veio achar comprou um gato torto que um rato foi caçar em sua casa torto todos juntos vão morar caraca de novo vai de novo aperta eu vi um menino torto que andava sem parar achou uma moeda e a sorte veio achar comprou um gato torto que um rato foi caçar em sua casa torto todos juntos vão morar vamos levar pra casa bora bolt vamos se mandar daqui bolt rápido 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 vamos 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 vambora 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 bolt vambora bolt sai dai bolt meu deus um papagaio ta me seguindo ui caraca um papagaio ele gostou de mim vem os dois então um papagaio pronto agora ferrou de vez eu tenho um papagaio e um cachorro Vem, Botinha, entra, Botinha Cadê a coleira, velho? Nossa Vem, Botinha, vem, Botinha Senta, meu filho O papagaio vai ficar aqui em cima mesmo Pronto, fica aí, papagaio Você é meu agora Ele gostou de mim mesmo, hein Caraca, velho O Bolt fez amizade com o papagaio Agora ferrou de vez Isso aqui eu faço Caraca, doido Oi, Rodrigo Você viu o presente que eu comprei com meus filhos? O quê? Eu comprei uma caixinha grande de moscas Chamada Menino Torto Ah, cara, eu vi E essa caixinha é boa? É uma historinha meio que De um menino que andava com a milha torta, sabe? Ah, eu já ouvi falar nessa história Você quer dar pra mim? Ah, pros meus sobrinhos Pros meus filhos também Ah, tá, entendi Tchau, Stony Tchau, Rodrigo Ok, mano Que isso Menino Torto Essa é nova pra mim Passar perto da mentira de casa Que saudade Ai, ai George Caraca Acho que eu já sei Vou fazer umas plantações pra vender Ah, isso Vou fazer um monte de plantação pra vender Acho que aí vai dar uma boa grana Eu acho Patrick Desaparecido Tchau, tchau